A vitrine FM, toca tudo o que você quer ouvir. Não tem tanto tempo pra se arrepender, Me jordo agora que esqueci você, Me despeço esse tempo. Do sertanejo ao gaúcho. Quando a notícia deu um gaúcho, Lá da instância do paredão. Do porte ao internacional. Todo mundo só indo encantando, Corações do mesmo beat. Uma programação repleta de alegria E alto astral no seu dia a dia. Muitos suprêmios a qualquer momento na programação. Vitrine FM, junto com você, Em todos os momentos da sua vida. É sucesso, está na vitrine. Jornal do Povo, 16 anos levando notícias De Rio Negrinho e região até você. Notícias, informações e curiosidades. Jornal do Povo, leia e ensine. A voz do povo em suas mãos. Ligue 3644-9395. O Lojão Bom Preço tem um nome legal. O Lojão Bom Preço traz pra você um espaço só de calçados Com grande variedade para guardar sua família. A casa sorrir. Na vitrine FM, 10 e 5. Bom dia, bom dia, bom dia. Pra você, tudo em quase que essa terça-feira, 14 do sete. Aumenta seu volume e chega mais. O resto vai se fazer. Essa é a sua vez, sua vez, o gananinha. Canal 247, Operando 97. Filho Padre. Eu sou o Edicona Gorski. Filho Padre. Filho Padre Maria. Vamos junto. Você está ouvindo o Super Manhã. Vitrine FM. O crescimento Belém Supermercados. O que fazemos é pra você. E aí, quer mais uma sonzeira? Vai lá pra você, então. Pink Fly. É sucesso. Está na vitrine. E aí, quer mais uma sonzeira? E aí, quer mais uma sonora?